Fala galera, como estamos? Bom, chegamos a mais uma edição aqui do Soltinha, desta vez com ela, que está de volta. Tayane Porfiry, seja bem-vinda ao Gigi Simframes de novo. Eu que agradeço pelo convite de ser amassada pela mais... Vamos ver, vamos ver. Só deixa eu explicar, a gente tinha combinado de ir no JJ Lab para fazer o nosso treino, porém, deu ruim, não vai dar tempo, muito trânsito, Tayane famosa, tem muitos compromissos. Dá licença, eu estou voltando a ser famosa de novo. Muita coisa. Então a gente improvisou aqui no hotel mesmo, vamos fazer o nosso Soltinho aqui. Vamos começar de joelha, para não estar a fim de cair. E vai ser Soltinho mesmo, por favor. Vai ter que ser Soltinho mesmo, e ela também não... Gente, eu não posso machucar a Tayane, porque ela vai no tamanho... E também não posso entregar a unha, porque está falando da forma de ver. Não, não pode esquecer, porque isso aqui é para domingo, entendeu? Isso. Então, acompanhem aí o nosso Soltinho e fiquem até o fim, e o Tayane vai ensinar uma posição. É isso. Ah, você vai fazer amanhã? Pode ir. Bora. Ih, já saiu. Muxa de bola. Vamos lá. Arbitro não punido. Gente, vai ficar mais super fofo. Estão instalando aqui quiropatia. Muxa de bola poda. Muxa de bola! Muxa de bola! Vamos lá. Eu entendi que não ia ser soltinho na primeira pegada. Eu entendi que não ia ser soltinho na primeira pegada. Mentira! Foi soltinho! Eu não tava de boa! Tava de boa! Tô brincando. Gente, eu achei que eu tava de boa. Ele tava rindo do make-off, tá? Nossa, eu não quero mentir. Eu não sei. Um e Rugbyры. Vamos lá. 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 Então, joguei a laçada lá, travo meu pé ali na axila e trago o cotovelo aqui para o meu quadril. Então, ó, vou colocar a perna aqui no meio para me dar mais força aqui na hora de levar, ó, porque eu tenho, quando eu tiro o calcanhar do chão, acaba que eu fico um pouco mais forte usando as duas pernas. Então, eu joguei pressão para lá, ela defendeu. Quando ela defendeu. Quando ela defendeu, eu vou passar direto, vou entrar lá, ó, do outro lado da minha mão, fechei o triângulo, balancei com o pé. Cara, cara, essa pressão que você dá no braço já incomoda. Como foi a luta, como foi, como foi a luta e tudo mais, mas eu já vou perguntar agora, como é que tá pra luta? Tô bem, forte, eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase agora, tipo, não só pelo jiu-jitsu, mas eu acho que mental, eu acho que isso vai contar muito durante a luta. Se eu ganhar bem, se eu não ganhar também, tá perfeito. Maravilha, então, aí, leiam aí na descrição quem ganhou, vejam vídeos que vai ter vídeo do BJJ Batch aí. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz, a gente só conversava, né, pelo Instagram, finalmente a gente se conheceu agora. E é isso, gente, não esquece de se inscrever no canal, segue a gente no Instagram. Tá Ene Porfiro, BJJ hoje. É, agora que ela tá famosa de novo. De novo, entendeu? Eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ó, indo na onda da fama dela. Gente, valeu, até a próxima. Fusso.